Olá amigo produtor, está começando o canal CRV Lagoa de hoje e neste programa você confere touros da bateria Nelore da CRV Lagoa, touros avaliados pelo programa Pint. Tem também o dia de campo do Nelore Boa Vista e o encontro de ATF que aconteceu aqui em Sertãozinho São Paulo. Você acompanha a notícia do dia e também o consultor do dia. Canal CRV Lagoa está começando agora. Os touros avaliados pelo programa Pint, o programa de melhoramento genético para bovinos de corte da CRV Lagoa, são destaque por onde passam e no leilão da Três Fronteiras não podia ser diferente. Confira como foi na notícia do dia. Durante a 36ª Expo Gipa, em Giparaná, Rondônia, aconteceu o leilão Três Fronteiras, onde a fazenda Rio Madeira, do grupo Rovema, parceira do Pint, o programa de melhoramento genético para bovinos de corte da CRV Lagoa, disponibilizou ao mercado touros avaliados. Os animais chancelados com o Sape Pint obtiveram um incremento em sua valorização de 16%, frente à média dos animais que não possuíam o certificado. Isso mostra a confiança do mercado em animais de genética superior oriundos do Pint. A fazenda Rio Madeira é parceira do programa há 13 anos e referência em genética superior em Rondônia. Destaca André de Souza e Silva, gerente do Pint, que marcou presença no evento. E para abrir a nossa bateria de touros Nelore de hoje, Ricardo Abreu, gerente de contas corte, faz os comentários sobre o touro Pint Domínio. Alteramos a programação aqui do Luizão, nosso funcionário aqui na área de coleta, para mostrar esse importante reprodutor que reforça o portfólio da CRV Lagoa dos touros, muito bem provados nos sumários. Esse é o Pint Domínio, um touro que vai fazer 7 anos de idade, e saiu a prova completa dele no Sumário Pint Consolidado agora em 2014, e esse touro já saiu na cabeceira, sendo o quarto melhor touro de índice Pint, à frente de mais de 34 mil touros. O Pint Domínio, ele vem do parceiro do Pint, do Júnior Ataíde, lá do norte de Minas, um touro que representa a filosofia do programa, porque ele teve aqui pela primeira vez em 2009, quando nós coletamos doses para teste de progene, distribuímos as doses do Pint Domínio na estação de monta 2009-2010, e agora em 2014, com avaliação tanto de desmama quanto do sobreano, ele obteve índice Pint acima de 20 pontos, o que, repito, colocou ele no quarto melhor touro do Sumário Pint 2014, com mais de 100 filhos, o que lhe confere uma acurácia, uma confiabilidade acima de 70%. O Pint Domínio, ele tem elevadas depes de crescimento, isto é, tem elevado ganho de peso até a desmama, elevado ganho de peso no pós-desmama, e uma conformação de carcaça interessante, com excepcional comprimento corporal, muita caixa, muita estrutura, onde as suas progências depositam muito músculo e acabamento. O Pint Domínio, ele é irmão próprio, irmão paterno do Pint Nito, que é o número 1 do Sumário Pint, os dois são filhos do Pint Impacto, um grande touro que produziu sêmen e comercializou muitas doses aqui na Serra e Vila Lagoa também. Então, o Pint Domínio, um touro com 7 anos, paramos aqui a coleta dele, realmente para mostrar esse destaque do Sumário Pint, porque vem reforçar o nosso portfólio, e um touro que é indicado para aquele rebanho que precisa de mais caixa, de mais estrutura e colocar peso. Então, quem faz cria, recria, ciclo completo e precisa de fêmeas precoces, esse é o touro, a grande novidade da Serra e Vila Lagoa, Pint Domínio, um destaque absoluto no Sumário Pint, para ser mais exato, o quarto melhor touro de índice Pint no Sumário, agora de 2014, com mais de 100 filhos avaliados. O Pint Domínio tem sêmen convencional disponível à pronta entrega para todo o Brasil, aqui na Serra e Vila Lagoa, a R$ 22,90. Lembrando que esse é o preço de lista. Para mais valores, entre em contato com a nossa equipe, o telefone é o 16-210-522-67, durante o horário comercial, das 8 da manhã às 17 horas. Dando sequência ao nosso programa, você confere agora como foi o encontro de profissionais da IATF que aconteceu aqui em Sertãozinho, São Paulo. As vantagens da inseminação artificial em tempo fixo, como a não observação do cio e a possibilidade de inseminar um número maior de vacas ao mesmo tempo, tem alavancado o crescimento da IATF nos últimos anos. Com a técnica e os protocolos já dominados, as novidades ficam por conta de informações sobre o desempenho dos touros. A Serra e Vila Lagoa avaliam os reprodutores usados na IATF e divulgam o resultado através do Ifert. Novos resultados do índice foram apresentados no terceiro encontro de profissionais de IATF, que reuniu médicos veterinários e especialistas no assunto, como os professores doutores da USP, Rubens Paz de Arruda e Pietro Baruzelli. Cada touro tem uma característica particular da fertilidade e está sendo identificado por esse programa os indivíduos mais férteis. Isso dá uma garantia muito grande para quem vai montar um programa de inseminação artificial, de que ele possa ter êxito em termos de taxa de concepção e de fertilidade. E é um dos pontos mais importantes para o sucesso de um programa é você selecionar sêmen de reprodutores que efetivamente são férteis e possam dar uma garantia de preenheça. O evento foi elogiado pelos profissionais por conseguir reunir e discutir em conjunto informações científicas e informações trazidas por técnicos que atuam no campo. Esse tipo de evento é fundamental para poder aproximar os dois setores, o setor comercial e o setor técnico, e se ajudar. É um evento que com certeza veio para somar um sucesso. E eles trazem o que há de mais moderno na tecnologia da IATF. Então é um evento que só engrandece o nosso conhecimento para a gente estar transmitindo isso no campo, no nosso dia a dia. Tem mais um reprodutor da bateria Nelore no Tocando no Touro de hoje. Agora o Ricardo Abreu vai falar sobre o Pint Phantom. No Tocando no Touro de hoje, nós vamos destacar os touros jovens. Agora é um touro jovem de um currículo espetacular. Nós estamos mostrando aqui na área de coleta o Pint Phantom. Esse touro que é nascimento de 2009, então é um touro que vai fazer 5 anos de idade e ele veio para teste de progênio no programa Pint 2011 e com atributos muito fortes para a precocidade de acabamento de carcaça através do ótimo arqueamento da primeira costela dele, o que lhe dá ótima profundidade. Observe que esse touro tranquilamente ele é 70% de profundidade e 30% de altura dos membros. Isto é, é mais peso o mais rápido possível, mais peso em menos tempo. E o Pint Phantom, ele vem de uma linhagem, é filho direto do Dvorak, que é a linhagem do Kulau, que também é um grande destaque para a precocidade sexual. E esse touro, ele teve elevada demanda de utilização do semi dele no teste de progênio no programa Pint em 2011 para 2012. E nesse ano de 2014, na primeira avaliação completa, ele realmente superou as expectativas, porque é o terceiro maior índice Pint com mais de 100 filhos avaliados. Isto é, o Pint Phantom já configura no sumário Pint impresso, tem mais de 250 filhos avaliados e destaque absoluto, em precocidade de acabamento de carcaça, tanto na desmama quanto no sobreano. Esse volume de musculatura que ele apresenta, ele vem transmitindo com elevada confiabilidade, principalmente musculatura de posterior, e aqui que estão as carnes nobres, com muita precocidade sexual e também muita precocidade de acabamento. Essa característica dele, de destaque em precocidade de acabamento de carcaça, faz com que o Pint Phantom seja indicação direta nos rebanhos que trabalham no sistema de produção semi-extensivo. Vacas de maior tamanho, que precisam de precocidade de costela, é o perfil de acasalamento com esse jovem reprodutor, que é da safra de 2009, vai fazer 5 anos de idade, e já é o terceiro melhor touro de índice Pint no sumário 2014, à frente de mais de 34 mil touros. Então, gravem esse nome. Pint Phantom, destaque absoluto e líder em precocidade de acabamento de carcaça e precocidade sexual dentro dos touros avaliados aqui na Serra e Vila Goa. Pint Phantom com sêmen convencional disponível aqui na Serra e Vila Goa a R$ 21,90. Lembrando que para você ter acesso a mais valores dos reprodutores, é só entrar em contato com a nossa equipe comercial através do 16-2105-2267. Você encontra a bateria completa de touros de corte e também de leite da Serra e Vila Goa acessando www.ucrvelagoa.com.br. Dando sequência ao nosso programa, o Nelore Boa Vista realizou um dia de campo. Você confere como foi. Nossa equipe esteve por lá. Evoluir é uma palavra bem conhecida dos parceiros Pint. Participar do programa é buscar uma evolução constante, já que a cada safra, novos desafios são impostos. No Nelore Boa Vista, que está há 5 anos no programa, não há dúvidas de que o caminho para alcançar bons resultados é o indicado pelo Pint e praticado pela fazenda. A pecuária de corte tem que ser avaliada, tem que ser medida, tem que ser mensurada e só assim que saberemos qual decisão tomar. Foi buscando a evolução do rebanho que a fazenda desafiou as novilhas com a idade entre 15 e 18 meses. Bruno, zootecnista e responsável técnico do Nelore Boa Vista, vê várias vantagens em ter fêmeas emprenhando mais cedo. A gente está identificando os genes, então a gente que está produzindo de uma certa forma genética, então futuramente eu posso ter um reprodutor que a gente pode dar informação que ele é irmã de precoce, que ele é filho de vaca que já deu uma, duas, três precoces. Essa vantagem de a gente emprenhar um número bem maior de animais jovens, de primíparas na estação é grande, para mim é a maior vantagem. São os meus melhores animais, minhas melhores fêmeas que emprenharam cedo vão entrar na próxima estação solteiras, então com isso o índice de preenze delas vai ser bem superior. Os resultados ainda não foram fechados, mas os números até agora são bem animadores. E na IATF, só na primeira IATF, os animais ainda estão em repasso com o touro, já chegou a 30% de preenze na IATF, as fêmeas ainda não preenhas seguem com os touros, tem mais 27 novilhas com CL, quer dizer, são animais que estão ciclando, então a gente espera mais uns 80% de preenze nessas que estão ciclando, então a gente acredita que deve fechar na preenze precoce de 16 a 18 meses aqui, em torno de 45 a 50%. É um resultado excelente para um primeiro ano que a fazenda está desafiando os animais. O resultado do desafio de novilhas foi apresentado pela fazenda em seu terceiro dia de campo. Cerca de 130 pessoas acompanharam atentas a evolução do rebanho do Nelore Boa Vista. A eficiência das matrizes foi destacada com o exemplo de uma vaca Deca 1 que sempre produziu progênese top, inclusive uma filha precoce. E outra vaca, Deca 8, muito pesada e com baixa relação de desmama, deixando progênese fracas no rebanho. A partir dos resultados das avaliações no Pint, essa Deca 8 será descartada do rebanho. Foi mostrado também o resultado das avaliações de desmama. As fêmeas com menos de 7 meses pesaram 227 quilos de média e os machos da mesma idade pesaram 239 quilos de média. A desmama da fazenda Boa Vista está realmente surpreendendo os animais muito bons, muito bons de precocidade de musculatura, realmente surpreendeu a média de ganho de peso bem acima da média. O pessoal está realmente parabéns, estão fazendo a lição de casa. O trabalho do Nelore Boa Vista, que é exemplo na região de Cabeceiras, Goiás, mostrou em seu dia de campo o quanto a pecuária de corte pode evoluir. E o Pint sabe da responsabilidade de gerar informação inteligente para contribuir com esta evolução. Nesse terceiro dia de campo, realmente a Serra Velagoa faz jus à sua responsabilidade que é levar a informação inteligente para todos os criadores e alavancar o nível de produção, tanto regional quanto nacional. Música E hoje nós vamos conhecer o consultor de campo da Serra Velagoa que atua na região do Distrito Federal, é o Ricardo Bonato. O consultor da Serra Velagoa, na região de Brasília, no Distrito Federal, é o Ricardo Bonato. Anote o seu telefone, 61-964-3-0233 ou envie um e-mail para ricardobonato.com.br Quando precisar, entre em contato. Tem sempre um consultor perto de você. E o programa de hoje já acabou. Para mais informações, acesse o nosso site www.crvelagoa.com.br Nós também estamos nas redes sociais. No Instagram, arroba CRV Lagoa e no Facebook, facebook.com.br Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho